Um motorista que estaria embriagado e que segundo, olha só o que eu vou falar, segundo as pessoas que estavam lá no local onde aconteceu o acidente, teriam entrado meio que na contramão, vamos dizer assim, ele bateu em uma mulher de motocicleta no Jardim Bandeirantes. Olha o resultado, presta atenção, ela morreu na hora. A colisão frontal entre a motocicleta e esta caberete aconteceu na rua Serra dos Pirineus, no Jardim Bandeirantes. A motociclista Adriana Margato, 38 anos, não suportou os ferimentos e morreu no local. Temos a ligação que ela estava inconsciente no local, prontamente acionamos o médico no local, só que chegamos aqui e infelizmente não pudemos dar suporte básico para essa vítima. Vocês conseguiram verificar ali as lesões no corpo dessa senhora que levaram ela a óbito aqui no local? É, a gente deu uma olhada nela, infelizmente ela já estava em óbito, mas teve várias fraturas em membros inferiores, teve trauma de face, trauma de crânio, e foi o que, na verdade, foi o que levou ela a óbito. Aqui é uma região muito movimentada e muito perigosa, e infelizmente veio acontecer acidente por falta de atenção do motorista, infelizmente estava alcoolizado também, porque acabou colidindo com essa senhora e acabou levando ela a óbito. Além da gravidade do resultado ocasionado pelo acidente, o comportamento do condutor do veículo, que imediatamente após retirar a vida da senhora, ao invés de tentar socorrê-la, já que ainda haveria essa possibilidade, ele tentou se evadir do local. Segundo as informações, ele foi contido pelos populares, mas num descuido dos populares, mesmo após acionar o socorro e os órgãos de socorro responsáveis, ele acabou ainda se evadindo do local, não se sabe a razão, uma vez que a população já estava com os ânimos mais tranquilizados, apesar da gravidade do fato, e não existia em tese risco a vida dele. Não sabemos se por conta de eventual embriaguez, que ainda trata-se de uma ilação, ou se porque realmente ele apenas se omitiu. Essa situação, evidentemente, incidirá na condição de agravante do crime por ele praticado, e nós realmente aconselhamos esse indivíduo a que assuma sua responsabilidade e se apresente à autoridade policial. Olha, é uma pena, sabe? Mais uma vida que se vai no trânsito de Londrina. Agora eu tenho uma maneira de pensar a respeito disso. Nós, presta atenção, nós ainda temos, apesar de ter melhorado bastante, isso é pacífico, todo mundo dá pra ver na rua, que a estrutura da nossa polícia melhorou. Mas ainda não é suficiente, principalmente no que diz respeito à companhia de trânsito, pra chegar uma viatura logo em seguida ao acidente. Aí o que que acontece? Acaba proporcionando essa oportunidade de um cara que se envolve num caso como esse, vazar antes da chegada da polícia. E aí o que que acontece? Fica muito mais fácil de o crime de trânsito passar impune. Se é que se trata de um crime de trânsito, porque a informação que nós temos e que inclusive foi dada pelos órgãos oficiais é de que esse senhor estaria embriagado. Agora, o espaço tá aberto pra ele. O espaço tá aberto pra ele. Tá aqui, total disposição. Pode ligar pra cá, inclusive. 3315-1313, pode pedir pra passar no estúdico e falar ao vivo comigo, tá? Pra dizer que isso que estão dizendo não é verdade, enfim, tem todo o direito de falar aqui. Os nossos sentimentos pra família, né? Que perde uma senhora muito jovem ainda, 35 anos. Um acidente estúpido ali, como a gente viu. Um acidente estúpido ali, como a gente viu.